O presidente Michel Temer sancionou o orçamento do ano que vem com vetos. Foi vetado o artigo que previa uma auditoria da dívida pública. A justificativa é que o tema não faz parte do orçamento. O presidente também vetou artigo que priorizava a conclusão de obras públicas com mais de 50% de execução finalizada. Isso porque restringe o poder de decisão do governo. Outro veto se refere à obrigação do governo de transferir em até 90 dias recursos de convênios. O presidente explicou que os repasses dependem da disponibilidade dos recursos. O orçamento de 2017 é o primeiro com a regra do teto dos gastos públicos que vai durar 20 anos no país. No ano que vem, as despesas do Executivo Legislativo e Judiciário vão ter um limite de aumento em relação a este ano de até 7,2%, que é a previsão de inflação para 2016. Se eu assegurar o aumento de despesas ou usar o limite permitido pela PEC do teto, eu poderia até estar aumentando algumas despesas em relação à arrecadação propriamente dita. Em 2017, eu poderei ter aumento de gastos com a saúde e educação em função apenas do, vamos dizer assim, do início da contagem do prazo, da aplicação do limite do teto ao conjunto das despesas correntes. O orçamento do ano que vem ainda prevê um salário mínimo de R$ 945,80, um saldo negativo nas contas do governo federal, empresas estatais, estados e municípios de R$ 143 bilhões, um crescimento da economia de 1%, juros no fim do ano de 10,75% e uma inflação de 4,7%. E aí E aí E aí